Agora estou me apresentando para essa novidade aqui da Zampinha. É bem interessante ter essa proposta aqui para quem quer uma produção, que tem uma produção pequena, nenhum sítio, que produz o próprio grão. É fantástico, está aí o farelo prontinho para consumo, baixo consumo energético, equipamento de alta eficiência, extração a frio, sem uso de químicos. Então é tudo de bom, equipamento sustentável e é isso que uma propriedade pequena precisa para ser autossuficiente e produzir comida barata. Que afinal de contas o segredo de toda a pecuária hoje, seja frango, suínos ou gado, é se produzir um animal barato e produzir um animal barato passa por uma comida barata. E a Zampinha ou a Zamp tem a solução para vocês. A Zampinha ou a Zampinha ou a Zampinha Tchau.